Fala galera da GameViz, fala galera do YouTube, tô aí pra fazer mais um gameplay pra vocês aí do jogo aí Battlefield 3 Multiplayer, eu comprei o jogo ontem aí pela Nuvem e tô aí fazendo o gameplay pra vocês aí, eu não sei jogar direito esse jogo, sei nem pra onde vai mas eu vou fazer um gameplay, o jogo tá rodando com as configurações no Ultra é um Crossfire HD 5870 e 16GB de memória pro seu 2700k e 2600k vamos aí, vamos ver como é que sai, o jogo tá rodando a 60fps e aí com 64 jogadores aí ó, beleza? Ixi, já morri eu nem sei pra onde vai o jogo, mas eu quis só fazer o gameplay pra vocês verem como é que a qualidade do jogo tá e eu tô gravando com action né, perde uns 10 frames aí mas, vamo ver aí como é que vai, vamo ver eu tô com uma qualidade muito boa, muito bonito o jogo ai brother vai lá, vamo ver se eu consigo chegar lá na metade da parte lá do jogo sem morrer mas, vamo ver se eu só ó... Obrigado. Ah, o cara escondido atrás da caixa. Nossa senhora, sou muito ruim velho. Então galera, eu queria só demonstrar aí pra vocês um gameplay aí, rápido do jogo. Pelo jeito eu não vou conseguir matar ninguém né, mas... E gameplay sirvo aí pra vocês aí, pra vocês avaliarem o jogo rodando em um HD 5870. E um cross na verdade né. O jogo roda super bem, proça 272600K, sem overclock, só o modo turbo. Eu disse 16GB de memória RAM. Nossa. Nossa. Então galera, esse aí é mais um gameplay pra vocês aí. E abraço e até mais. Só essa morte aí foi sinistra. Nossa. Nossa. Nossa.